Teflon Uma pá na mão Não Retiro tudo que eu Não Minha espada quebrou Retiro tudo que eu falei Sobre tá muito fácil Meu Deus velho Morre Acaba Ai meu Deus Só tem uma parede Toda vez que eu venho aqui Eu escuto a merda do barulhinho De De morceguinho Tá Vamos comer aqui Relax Comer Dá um é Ver quantas flechas tem no seu rosto Tá Vamos trocar de bota Que essa daqui já vai quebrar Pra me deixar na mão E beleza É velho Caraca Muita coisa Meu Deus mano Que isso Menino grosso Meu Deus Não vai parar não Que isso Vinicius Tá Pô O tanto de bicho tem ali Será que eu buguei o jogo O que aconteceu Primeiro aperta o botão E vê um bilhão de bicho Acabou Meu Deus Vai acabar tudo Olha o tanto de bicho Meu Deus Isso é normal Será que eu buguei o jogo Quando eu Meu Deus Vou colocar no pisco Bora ver o que que rolou ali Pessoal Vai sumiram tudo Bora ver o que que rolou ali Isso aqui não é normal Não Demorou muito Matando eles Acho que eu buguei o jogo Quando eu fiz alguma coisa Aqui Onde é que tá vindo Tanto monstro Caraca Bicho O que tem aqui embaixo O box tem Tá Bora colocar aqui No No fácil Bora ver o que rola Parou É parou Deixa eu ver Que isso Ah que massa Vai de novo Vai De novo De novo De novo De novo De novo De novo Tá parou Beleza Ainda tem senha Nossa Eu ganhei um capacete Diamante Olha só Que curioso Beleza Caraca Depois dessa aí Até me assustei Como assim Prava de um bicho nunca Porra Gastei tudo Tô sem nada Será que vai bugar de novo Olha lá Era pra cair sempre Só três Assim Será que foi porque Eu quebrei a porta Daí Deu como roubo E não parou de vir Bicho Pode ter sido Eu não sei Quero respostas Do Vinicius Eu acho que eu buguei Ali quando eu quebrei Aquele esqueminha ali Se pá Tudo tava interligado Ali Eu quebrei Daí Fodeu Ah do bom que saiu Já posso colocar No modo hard De novo Vou só matar esse bicho Daí a gente já coloca No hardzão Cabuloso Beleza Tem a cheiazinha lá no fundo É acabou minhas flechas Né mano Tava com dez Vem Nossa Cílios Beleza Matando também Ropo Eu ganhei um Esse aqui é melhor Que esse outro Beleza O que mais que eu ganhei Nada Ok Ei Pera aí Ei Pera aí Agora entendi Caraca Eu tô viajando muito aqui Ou não Ou não É Ou não Será que eu quebrei Também Faz aquilo lá Eu tô ligado que Tem um esqueminha lá Que o Vinicius já ensinou No vídeo dele Se você quebra o bagulhinho Ativa o bagulhetezinho E abre Deixa eu ver esse aqui de trás Esse aqui de trás Provavelmente vai dar Olha lá Tem um baú ali dentro Ali ó Tem um baú ali ó Ali Baú Ó o que você quer Caralho Caralho Sou muito vida louca Puta que pariu Lalalalalala Vocês não pensariam nisso Lalalalalala Mas ainda não sei Como é que eu ativo Aquela alavanca lá do céu Talvez Aquela alavanca lá do céu Lá Se eu acertar o tiro Pé dela Talvez vá Tô ligado que ele já mostrou Isso em um vídeo também Bloco de ferro Daí eu faço assim ó Hum Cadê Oquimente Oquimente A gente vem aqui Coloca aqui no chão Coloca ele Nova barra de ferro E eu faço Uma calça Ok Pronto Tem uma calça de ferro Pronto Beleza Era pra isso? Eu não sei Mas sei que eu tô já tocando a espada Então foda-se Tô com muito item cara Precisa de alguma coisa Pra jogar fora Mas tudo bem Tá bora levar o quimente Aqui com a gente Beleza Bora constinuar Constinuar Tá gente Tem que puxar aqui Cadê os Ocos E agora a gente tem que tirar daqui Não foi? Foi Bora ver se tá no Assim eu acho que podia ter algumas dicas Tá ligado? Pra não ser totalmente aleatório Fica meio chato Aleatório Só aleatório Tá ligado? O lance dos itens escondidos é massa Curti Acho que esse vídeo aqui vai dar pra dividir em algumas partes Deve tá ficando bem grande Eu tô ligado que vocês não curtem muito vídeo grande Então Quer dizer Pelo menos por agora Só reclamam Não vou fazer mais vídeo grande No máximo 20 minutos Claro né Se não que der Tipo o do GTA 4 mesmo Era pra ser um vídeo pequeno aquele vídeo O vídeo GTA 4 Oh eu tenho que trocar esse negócio de lugar Eu não me confundo O vídeo GTA 4 era pra ter sido bem pequeno Não foi porque Porque eu Meu Deus Eu sempre erro O vídeo GTA 4 era pra ter sido pequeno Só não foi porque eu morri Na partezinha do finalzinho E daí eu não editei Não quis colocar edição Porque eu achei que tudo ficou legal Daí eu deixei Beleza Bora matar lá agora o esqueletinho Acho que eu tenho flecha suficiente pra matar ele E aí morreu Beleza Agora só pode estar mais um lugar né Não Burro Faz aqui que eu coloquei A gente quebra ele E coloca aqui Olha lá Eu tinha ativado aquela alavanca lá de trás lá Exatamente quando eu ainda tava arrumando Por isso deu feio Tá Esse daqui tá no último Esse daqui deve tá no primeiro Ah de novo eu buguei Ah não Tem que parar de ser apressado Bora ver se não vai bugar tudo de novo né Beleza Sobrou um esqueletinho lá no fundo Dessa vez são dois Chama eles pra cá Vem cá esqueletinho Eu vi você passando aí hein cara Não 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 Tá brincando E aí beleza Matamos Meu Deus Eu pisei naquela alavanca ali de novo Tô começando a vir bicho Tá Agora eu Como é que eu vou desbulgar isso aqui Tô ouvindo a aranha Deixa eu ver se é possível desbulgar Olha lá Tô sem bloco agora Eu tenho subido um bloco lá Foi aqui Tá bora ver Tá Deixa eu colocar um bloco aqui pra não ficar feio Beleza Agora eu tenho que tirar o bloco Tá Agora bora colocar ele no Sete Ficando difícil Ficando difícil Tava tão fácil no início Minha sorte piorou É minha estratégia Pra passar dessa parte Sabe o que eu vou começar a fazer? Deixa eu ver se vai dar certo Vou comer aqui no máximo Comer aqui no máximo que der E aí a gente vai fazer isso daqui E aí antes de tudo eu vou ter que matar aqueles bichos ali Vem querer tentar aqui Não caiu mais Ah não, não, não Eu apertei aquele botão de novo Cadê minha picareta? Bora então Vem pro fight Vem pro fight Vem pro fight Vem pro fight Não Meu Deus, os bichinhos Tô atirando Ai meu Deus Beleza, morreu Meu Deus, cara Quantos arcos eu vou ficar Terminei essa jogatina aqui Com um bilhão de arco E nem uma flecha Aí, uma flecha Acabou também Minha cascária Não Beleza, matei Fazer algumas flechinhas Tá Agora A gente pode tentar passar rapidão Tipo Tipo assim Agora aqui a gente coloca aqui Bora ver se vai dar Beleza, errei de novo É, não vai dar Tem muito bicho Eu pensei em que A gente dava pra A gente dava Dava pra gente meio que Colocar um bloco Já ir lá Tirar rapidão Colocar outro E ir passando Tá ligado Bem rápido Acho que ficaria massa Bora tentar Eu quebrei aquele bloco ali Porque teoricamente Era pra eles estarem abertos Então dá na mesma Tá, a gente chama os bichos pra cá Depois a gente vem correndo aqui Olha, eles tão brigando mesmo Então foda-se Falou aí pra vocês Briguem bastante aí A gente vem aqui Abra a alavanca Vai ali Tira o bagulho Vem aqui Coloca no outro Foi, foi Beleza Abrimos mais um Abrimos mais uma porta Meu Deus O que que é isso? Jesus Terminamos Aleluia Obrigado Cristo Valeu Tem diamantes ali Eu não vou pegar isso agora Com medo Bora puxar a alavanca Que bonitinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Filho da mãe Minus Os três Filhos da mãe Meu Deus Te odeio Cara Sério Te odeio muito Minus Ainda tem bicho ali atrás Cosa de mim Minus Teoricamente Eu vi nos três Fondo lá Que eu podia colocar blocos De tijolo Então Não Piorou 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 muito Meu Deus Eles não tão me vendo Eles não tão me vendo Eles não tão me vindo Tão me vendo sim Tão me vendo sim Ai matei Uh Soifoida Soifoida Ele falou que podia colocar tijolinho Então toma tijolinho Se eu sou da banho O que que é tudo aí atrás Conseguimos 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 Abre o bom Que isso Não Ah É Cara Não Não Tô trancado aqui dentro Meu Deus Faz um buraco na parede Corre vai Uh Tô livre Tô livre Tô livre Caraca Ficou muito bom isso aqui Tô livre Tô livre Eu ainda quero ver O que que tem naquele quadrinho Que eu ganho Se eu acertar ele Bora Bora Sobe 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 Uh Sou foda Sou foda Sai daqui Eles tão me empurrando Como é que faz Morre Tira ali em cima Pra mim Algum de vocês Fazendo favor Eu atiro CT Ah tá Cai só um diamante Ah valeu Ah então Beleza pessoal A gente terminou o desafio Do Vinicius 3 aqui Mandar os parabéns Pro Vinicius 3 Realmente ficou muito bom Acho que já tô Uma hora gravando isso aqui Eu comecei 3 e 20 Ah Eu comecei 3 e 20 né E agora são 4 Então São 40 minutos Jogando Minecraft Nesse desafio E Foi bem divertido mesmo Tem quantas salas Uma Duas Três Quatro Cinco salas Tá Pra você zerar E é isso daí Fiz esse seu desafio Se alguém quiser baixar o mundo aí Pra tentar também Ahn Ou alguma outra Estratégia tal E Fazer o seu vídeo também Que o Vinicius 3 também Tá olhando É só você ir lá no Que isso Essa vila aqui é dos demoninhos Olha aí É só você ir lá no Canal dele Que ele deixou lá tudo Na descrição e tal Belezinha E o link da descrição Do vídeo dele Tá aí Na descrição Do meu vídeo Que estranho Esse mundo Tem monstro assim Tipo do nada Olha lá Tem um creeper Aqui Oi creeper Oi creeper Oi creeper Tchau creeper E Que isso Vão ficar brincando aí De abrir porta E fechar a porta Que porra é essa Vão ficar brincando aí De abrir porta E fechar a porta Como é que funciona isso aí Mano Porra de todo mundo 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 Porque vocês são foda pra caralho E é isso daí, belezinha? E um like pelo... Por quê, hein? Bora procurar aqui Pelo tiozinho aqui que não para de fechar e abre a porta Pera aí, ele tá vendendo uma lança Eita, olha a suruba aqui, maluco Por que vocês tão tudo olhando pra mim, véi? Parece até que eu não sou narigudo igual a vocês, mano Poxa, olha as treta, véi Os bichos tão tirando, ó Tão tirando, tão tirando, como é que faz, véi? Até parece que eu sou diferente deles Porra de todo mundo, então porrada, 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 porrada Na cara, porrada, porrada Tá, parei Então é isso daí, veleu? Se você gostou do vídeo, like favorito E também se der aí, divulga no seu Facebook, no seu Twitter Que ajuda bastante mesmo na divulgação Que eu tô ligado a muitos de vocês aí Tem vários amiguinhos no Facebook e no Twitter E ajuda muito aí na divulgação E... Não custa nada, né? Beleza, o maluquinho tá vendendo isqueiro pra nós Só falta o outro vender os bagulho Que fica doido É, o outro tá vendendo pão É, então é isso daí Valeu, falou e até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Ui